Atenção senhores passageiros, ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Atenção senhores passageiros, a la hora de desembarcar, dirijam-se a la puerta de saída. Atenção passengers, when disembarking, go toward the exit gate. E a conclusão, que é uma transcem업, de uma opção, se você pode, na verdade, na verdade. Atenção senhores passageiros, ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Para isso, 6 km, iriam-se aos 48.7 km, iriam-se aos 14.6 km, iriam-se aos 6.6 km, iriam-se aos 4.6 km, iriam-se aos 11.7 km, iriam-se aos 15.7 km. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você identifica os locais apropriados e as poltronas preferenciais. Corrimão, luzes de auxílio na escada, nos degraus e corredor do veículo facilitam a identificação e circulação dos passageiros, tanto na entrada como na saída. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Seu uso oferece aos passageiros e motorista um maior grau de segurança. Fácil a fivelar e soltar o cinto. Não é permitido fumar no interior do veículo, inclusive no sanitário. Para informar o motorista de qualquer emergência ou necessidade de comunicação, puxe o cordão da campainha que está localizado no vão acima da janela ou através do botão existente junto às poltronas, localizado sobre o passageiro ou à frente das poltronas preferenciais, identificado pela letra P, também em braile. Estes acionarão o sistema de solicitação de parada, atenção ou de apoio. Este mesmo sistema também está disponível no sanitário. Em caso de necessidade, as saídas de emergência são três e estão assim localizadas. Mais, segue em frente. Na porta de acesso, nas janelas e no teto. Pela porta de acesso, procure o interruptor e empurre a porta, que se abrirá no máximo em oito segundos. Pelas janelas, localize as janelas de emergência através do adesivo de identificação ou pelos pontos iluminados abaixo do porta-pacotes ou ainda pela cor diferenciada das cortinas. Se for de vidro fixo, retire o lacre e use o martelo para quebrar o vidro. Caso sejam janelas de correr, retire o lacre. Se prepara para entrar na direita. Puxe as duas alavancas e empurre as janelas com as mãos. E pelo teto, com duas saídas. Posso ouvir a direita. Na traseira, abra a tampa totalmente. Rompa o lacre e puxe a alavanca, empurrando a tampa para cima. E na dianteira, rompa o lacre e puxe a corda para quebrar o vidro. O extintor de incêndio localiza-se próximo da poltrona do motorista. Em caso de necessidade, retire-o do local. Segure-o na vertical. Rompa o lacre. Dirigindo o jato à base do fogo. Para a Marco Polo, é muito importante tê-los a bordo. E lhe proporcionar conforto e segurança. Agradecemos sua atenção e desejamos uma ótima viagem. 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 Agradecemos sua 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 ótima viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois segue em frente, senhor. Mas, senhor, segue em frente. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa senhora, até que vi, cheguei. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.